Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu espero que sim, estejam todos bem com a graça de Deus. Pessoal, na aulinha de hoje eu vou ensinar vocês a fazer essa florzinha. A gente vai fazer essa florzinha e a gente vai aplicar aqui, ó, esse esgrampo de cabelo. Fica bem bonitinha. É uma aulinha rápida e fácil de fazer e eu espero que vocês gostem mais dessa aulinha. Agora vamos na nossa lista de materiais e em seguida nosso passo a passo. Aqui eu vou usar uma cor de fio, vocês podem usar a cor que vocês quiserem. Aqui é a linha de seda grossa do Tex 288. O isqueiro, uma pérola. Uma agulha de costura. Agulha 1,75. E esse fiso. Esse é do menor. Esses materiais eu vou tirar aqui e volto pra gente começar. Aqui eu vou fazer o meu mágico, a gente deixa um pedaço de fio pra gente fazer já a costura. Aí eu vou dar uma volta aqui no meu dedo. Laço aqui o meu fio. Faço aqui uma correntinha. E vou fazer aqui seis pontos, é, cinco pontos baixos. Cinco pontos baixos. Um, dois, ó. Três. Quatro. E cinco. Aqui eu já fecho. Entro aqui no primeiro, ó. No primeiro dos cinco eu entro e faço um ponto baixíssimo. Fiz o ponto baixíssimo, vou subir aqui duas correntinhas. Laço, volto no mesmo lugar. E vou fazer dois pontos altos. No mesmo espaço. Fiz um, vou fazer mais um. Dois pontos altos. Trabalho uma correntinha, volto no mesmo lugar. Faço um ponto baixíssimo. E prendo com um ponto baixo. Aqui é a minha primeira pedra. Fiz um ponto baixo, subo aqui duas correntinhas. Laço, vou no próximo ponto. Trabalho dois pontos altos. Feito dois pontos altos. Trabalho duas correntinhas. Volto no mesmo lugar. Faço um ponto baixo. Fique a segunda pétala. Subo duas correntinhas. Laço, vou no próximo. Entro no meu ponto baixo e trabalho dois pontos altos. Fiz dois pontos altos, faço duas correntinhas. Volto no mesmo espaço. Entro e prendo com um ponto baixo. Três pétalas. Duas correntinhas. Laço, vou no próximo. E assim eu vou fazendo. Até completar as cinco. Já fiz três, falta duas. Pra cada ponto baixo, a gente faz uma pétala. E fica cinco pétalas. Trabalhei aqui cinco pétalas. Agora a gente vem aqui no pezinho do ponto. Onde a gente iniciou. Aqui a gente faz um ponto baixíssimo. Assim. Puxa um pouquinho assim. Um passinho. Tiro da agulha. Agora vem aqui atrás. No mesmo espacinho onde a gente fez o ponto baixíssimo, a gente entra. Aí laça aqui. E puxa pra trás. Pra trás. Assim. Virou ele aqui. Aqui que eu vou fazer agora. Uma, duas, três correntinhas. Aí eu venho aqui, ó. Entre uma pétala e outra tem um ponto baixo. Aí eu venho pegar aqui essas duas argolas aqui do ponto baixo. E prendo com um ponto baixo. Minhas três correntinhas. Faço três correntinhas. Venho aqui, ó. Procuro o ponto baixo entre uma pétala e outra. Venho, ó. Pegar as duas argolinhas aqui, ó. Tá vendo aqui do ponto baixo. Eu entro e prendo com um ponto baixo. Assim, ó. E vai ficar cinco argolinhas. E três correntinhas. Venho aqui, ó. Procuro o ponto baixo. E prendo aqui com um ponto baixo. Então, eu vou fazer aqui as cinco. E aí eu volto. Cheguei aqui no final. Já fiz três correntinhas. Já aqui, onde eu iniciei, ó. No pezinho aqui, onde eu fiz as três correntinhas. Eu vou entrar e prender aqui com um ponto baixíssimo. Aqui, ó. Agora, eu laço as três correntinhas. Faço um ponto baixo. Subo uma correntinha. Laço aqui dentro. Vou fazer quatro pontos altos. Nesse mesmo espacinho. Quatro pontos altos. E quatro pontos altos. Faço uma correntinha. No mesmo lugar, prendo com um ponto baixo. Depois, a gente vira essa pedra, ó. Assim. Vou pra próxima. Laço. Faço um ponto baixo. Subo uma correntinha. No mesmo lugar, faço quatro pontos altos. Três. E quatro. Faço uma correntinha. Prendo com um ponto baixo. E assim vai ficando, ó. As pedras. Vou pra próxima argola. Prendo com um ponto baixo. Subo uma correntinha. Laço. E trabalho quatro pontos altos aqui dentro. Assim, eu vou fazer até eu finalizar aqui as minhas cinco pétalas. E as quatro. Faço uma correntinha. Prendo com um ponto baixo. Trafio aqui as três. Vou fazer as duas. E volto. Fiz aqui a última pétala. Fio os quatro pontos altos. Faço uma correntinha. No mesmo lugar. Prendo com um ponto baixo. Como a gente vinha fazendo em todas. Prendi com um ponto baixo. Venho aqui, ó. Primeiro ponto baixo que eu fiz vai iniciar a primeira pétala. Eu faço um ponto baixíssimo. Agora é só cortar. Aí eu venho com ele aqui pra trás. Aqui eu corto e queiro. Agora eu vou ensinar vocês a fazer uma folhinha. Porque se vocês quiserem usar a folhinha, vocês viram. Assim. Vou fazer aqui uma folhinha pra vocês. Eu laço. E vou fazer cinco correntinhas. Três. Quatro. Cinco. Laço aqui, ó. Deixo essa primeira aqui e entro nessa. Segunda. E eu vou entrar e vou fazer dois pontos altos. Faço agora três correntinhas. Volto. Peguei essa deslaçada do ponto e prendo com um ponto baixo. Laço, venho aqui no mesmo espacinho. Vou fazer mais de dois pontos altos. Faço agora duas correntinhas. E aqui mesmo eu prendo com um ponto baixo. Fiz o ponto baixo, venho nessa correntinha aqui que eu deixei. E faço um ponto baixíssimo. E faço um ponto baixíssimo. Fazer assim, ó. E é só cortar e queimar. Tá pronta aqui a folhinha. Aqui tá pronta a florzinha. A folhinha dá pra vocês colar aqui, ó. Dá pra vocês usarem até em outros trabalhos. Aqui eu vou pegar... Eu vou vir aqui atrás, ó. Vou procurar um pontinho aqui, ó. Eu vou colocar ele assim, ó. Entre as pedras, ó. Vou pegar um pontinho aqui e levantar ele. Pra ficar mais fácil pra mim costurar. A gente pega ele assim, ó. Assim, ó. Assim. E vou entrar ele nesse pontinho aqui, ó. Pra ficar preso. Aqui, ó. Com a agulha de crochê. Mas dá certo costurar direto também. Só pra folgar aqui mais o ponto. Coloco ele assim. Pronto. Aqui eu vou segurar ele. Vou colocar aqui a minha linha na agulha. Eu desço ele assim um pouco. Seguro. Passo por dentro, ó. Não é por cima, é por dentro. Venho aqui. E vou dar uns pontinhos aqui, ó. Pra prender. Quando eu prender bem aqui, aí eu coloco a pérola. Passo por dentro. Agora eu viro lá pra trás. E aqui eu vou segurar a minha pérola. Bem aqui. Agora aqui eu vou só prender ela. Prender aqui a pérola. Tá pronto o nosso trabalho. Aqui vocês... Quiser usar a folhinha. Vocês podem colar aqui. Com um pinguinho de cola quente ou cola de silicone. Ou aqui, ó. Pra vocês levantarem um pouquinho. Colar aqui. Fica bonito também. É que eu tenho esses outros. Eu ainda não colei. As folhinhas. E eu fiz um de cada cor. Se vocês quiserem fazer dois com a mesma cor. Vocês fazem. Então, essa foi a nossa linha de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e entendido mais essa linha. Fiquem todos com Deus. E até a nossa próxima linha com mais um passo a passo. E até a próxima linha com mais um passo a passo.